Esse é o dia 54 imprimindo donut 3D a cada novo inscrito. Nós estamos muito perto de imprimir 2 mil donuts 3D. Isso mesmo, cada novo inscrito é igual a um novo donut. E vamos combinar assim? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa um likezão pra não esquecer. E se você já for inscrito, também já deixa o seu like e comenta. Eu já sou inscrito! E desde que dia você tá acompanhando essa maluquice? Porque nós também estamos imprimindo um donut 3D a cada 5 curtidas e um donut a cada 5 comentários. E nós temos uma palavra-chave no final desse vídeo que contam pontos bônus na nossa competição entre inscritos que rola nos comentários. Ontem foi o dia 53 do nosso desafio. E o dia tava simplesmente perfeito pra imprimir donuts 3D. Então eu imprimi 45 donuts escrevendo o número 53 na mesa de impressão. Literalmente. E óbvio, olha quem apareceu de novo enquanto eu tava imprimindo. Eles mesmos, os nossos mascotes oficiais aqui do canal. Os nossos periquitos australianos. Mais lindos e curiosos do que nunca. Alguns de vocês devem pensar. Ah, ele fala de sacanagem. Não deve tá falando sério. Mas é a mais pura verdade. Eles só aparecem quando nós estamos imprimindo donuts. Eu posso colocar pra imprimir qualquer outra coisa. Que eles não tão nem aí. É eu colocar pra imprimir donuts que eles aparecem. E eles estavam aqui, fiscalizando a nossa impressão. E eu ali, fiscalizando eles. Resultado, dos 45 donuts que deviam ser impressos, 7 se revoltaram e viraram macarrão. Toda leva tem uns rebeldes. Mas tudo bem, eles serão impressos com os 29 donuts dos números de ontem, pra hoje. Totalizando 36 donuts que eu vou imprimir ao vivo. E eu vou distribuir os donuts na mesa. Formando o número 54. De 54 dias de desafio. Como nos últimos dias. Muito obrigado a cada novo inscrito que tivemos de ontem pra hoje. Vocês já estão contando como donuts a serem impressos. Somente com a participação de vocês é que a gente vai conseguir imprimir mais donuts e atingir as nossas metas. De 5 mil donuts 3D impressos e 10 mil inscritos. E quando a gente chegar a 6 mil inscritos, eu vou comprar o rolo de filamento com a cor mais da hora do mercado. Sem nem olhar o preço. Ah, ontem nós também imprimimos o donut em formato de E. Pro nosso inscrito que mais pontuou na semana passada. Na nossa competição. Quem ganhou foi o arroba Wesley Safadinho. E como ele já ganhou algumas semanas atrás. E eu já modelei e imprimi o W. Dessa vez eu modelei e imprimi o W. E se ele ganhar de novo, eu continuo imprimindo o nome dele. Parabéns de novo, arroba Wesley Safadinho. Você é brabo mesmo. E a palavra-chave do vídeo de hoje. Que vale 100 pontos na nossa competição. É nada mais nada menos que oi. Isso mesmo. Deixando um oi nos comentários. Você já está pontuando pra nossa competição dessa semana. Toda semana nós temos um novo campeão. Então é isso. Não esquece de se inscrever. Clicando nesse botão aqui em cima. E acessa a nossa playlist. Na caixinha de baixo. E já sai maratonando todos os vídeos. E não esquece de deixar um likezão. E aí, já está sabendo do nosso desafio? Eu estou imprimindo um dano de 3D a cada um dos inscritos.